Olá pessoas, tudo bom? No vídeo de hoje voltamos aos estudos sobre o teatro do absurdo e hoje vamos começar a falar sobre seus principais autores. E para iniciar, hoje falaremos sobre Samuel Beckett e sua obra Esperando Godot. Este é apenas um resumo da vida de Samuel Beckett. Está bem resumidinho mesmo, onde eu só coloco alguns pontos principais que eu acho interessante de ser abordados. Mas se você quiser saber mais sobre este grande artista e o impacto de suas principais obras, aí vocês vão ter que ler, pesquisar e estudar bastante. Leiam o livro O Teatro do Absurdo. Aqui tem uma explanação bem completa sobre a vida e a obra de Samuel Beckett, entre outros autores do Teatro do Absurdo. Samuel Beckett nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1906 e foi mandado aos 14 anos para um internato anglo-irlandês bastante tradicional. Em 1923, Beckett saiu do internato e foi direto para o Trinity College, onde se especializou em italiano e em francês, recebendo o bacharel de artes. Isso em 1927. Logo em seguida, ele foi para Paris. E indo para Paris, iniciou-se a sua ligação de quase uma vida inteira com a Cidade Luz. Em Paris, frequentou os círculos literários e conheceu o escritor James Joyce, de que se tornou um amigo de muitos e muitos anos. Depois de dois anos, voltou para a Irlanda, onde lecionou por dois anos no mesmo colégio onde ele estudou, no Trinity College. Depois foi para a Itália, Alemanha. E em 1937, voltou para Paris, onde estabeleceu o seu lar. Durante sua primeira estada em Paris, Beckett se tornou um poeta, marcando sim o seu nome como um poeta, ao vencer um prêmio literário de poesia, com um poema sobre o tempo. Onde apresenta o filósofo Descartes meditando sobre o tempo. E essa é a primeira obra de Beckett a ser publicada. Em 1931, seu estudo sobre Proust, encomendado por um editor londrino, foi publicado. Uma interpretação sobre a obra de Proust como uma exploração em torno do tempo. Beckett também escreveu, em francês, uma trilogia. Uma trilogia de romances que ele mesmo depois traduziu para o inglês. Essa aqui. Os três são complexas elaborações sobre o problema da identidade humana e suas perdas em um mundo fragmentário, em que toda a linguagem é posta em discussão. Um adendo e uma curiosidade interessante sobre Samuel Beckett é que entre os períodos de 1940 a 1945, época da Segunda Guerra Mundial, ele viveu praticamente escondido, se envolvendo em uma célula de resistência francesa neste período. Beckett é considerado, juntamente com o Ionesco Adamov, um dos representantes do Teatro do Absurdo. E também um dos principais autores do século XX, tendo sido ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1969. Agora algumas características das obras de Beckett dentro do Teatro do Absurdo, do que é considerado do Teatro do Absurdo. Vamos lá! Uso do humor negro, estilo minimalista, retrato da dura realidade e da condição humana, solidão e angústia. Escreveu peças sem argumento, com personagens sem histórias, sem passado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dumb? Since when? Have you not done tormenting me with your accursed time? It's abominable. When? When? One day? Is that not enough for you? One day, like any other day. One day, he went dumb. One day, I went blind. One day, we'll go deaf. One day, we were born. One day, we shall die. The same day. The same second. Is that not enough for you? They give birth a stride of a grave. The light gleams an instant. Then it's night once more. Agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre a obra Esperando Godot. Lembrando que todas as informações aqui neste vídeo são tiradas do livro Teatro do Absurdo de Martin Esling. Esperando Godot. Esperando Godot tinha sido publicado anteriormente em livro, mas estreou no teatro em Paris em 1953. E essa estranha farsa trágica em que nada acontece, e que tinha sido desprezada por vários empresários por falta de qualidade dramática, tornou-se um dos maiores sucessos do teatro do pós-guerra. Em Esperando Godot, o sentimento de incerteza ele é criado, entre a esperança e os repetitivos dissabores da vida. Esse espetáculo não necessariamente conta uma história, e sim explora uma situação estática, em que ninguém vem e ninguém vai. Em uma estrada, perto de uma árvore, dois vagabundos esperam. E esperam. A própria espera como característica da condição humana. Vivemos de esperar. A esperança da espera. Esperamos dias melhores. Esperamos aquele trabalho, aquela promoção, ter filhos, casar, aquele dinheiro extra, o amor de nossas vidas. Esperamos terminar os estudos, realizar aquele sonho. Esperamos. Esperamos a morte. Em 1957, um grupo de atores americanos se preparava para apresentar para 1.400 sentenciados na prisão de San Quentin, em São Francisco. Iriam apresentar a peça Esperando Godot. Desde o início até o fim, o público se ateve atentamente a cada detalhe do espetáculo. Eles dominaram do começo ao fim da peça. Os presos de San Quentin não tinham dificuldades de entender a espera. Um dos presos, um pouco depois, disse para um repórter, Godot é a sociedade. Um outro preso disse, Godot é lá fora. Presos de San Quentin sabiam exatamente o que era a espera. Sabiam que se realmente o Godot fosse aparecer no espetáculo em algum momento, se sentiriam bastante desapontados. Quando um diretor americano perguntou a Beckett do que se tratava Godot, quem é ou o que é a espera de Godot, ouviu a seguinte resposta. Se eu soubesse, teria dito na peça. As personagens da peça, Didi e Gogô, os principais, os que mais aparecem, são derivados das duplas cômicas de programas de variedades, com diálogos truncados e repetitivos. Cada um com as suas características e personalidades complementares. Vladimir é o mais prático. Estragón se dizia poeta. Estragón é evolúvel. Vladimir é a esperança da mudança com a vida de Godot, e que essa condição mudará completamente a sua vida. Enquanto isso, Estragón permanece cético. O assunto principal da peça não é Godot, mas a própria espera, o ato da espera, como um aspecto essencial da condição humana. Durante toda a nossa vida estamos esperando alguma coisa, e Godot representa somente o objetivo da nossa espera. E é no ato da espera que experimentamos o fluxo do tempo em sua forma mais pura e mais palpável. Quando estamos em uma atividade, tendemos a esquecer a passagem do tempo. Mas se estamos apenas esperando passivamente, temos de enfrentar a ação do próprio tempo. Um aspecto também que é considerado para a difícil situação de Vladimir e Estragón, que é discutido muitas vezes durante o espetáculo pelos personagens, é deles acabarem com as suas próprias vidas. Esse tema sempre permanece em discussões em vários momentos do espetáculo, mas por falta de instrumento, ou por incompetência mesmo, eles nunca chegam às vias de fato. E é exatamente nesse desapontamento de não conseguirem acabar com suas próprias vidas, que os levam a racionalizar o ato da espera, ou fingir esperar por Godot. Ter uma razão para continuar vivendo a espera, a esperança da salvação, pode ser apenas uma fuga para o sofrimento e para a angústia, que nascem da confrontação com a realidade da condição humana. A peculiaridade de uma peça como Esperando Godot é justamente de abrir aos nossos olhos perspectivas diversas, passível de interpretações filosóficas, religiosas e psicológicas. Ela permanece, no entanto, e acima de tudo, um poema sobre o tempo. A evanescência, o enigma da existência, o paradoxo da imutabilidade e da estabilidade da necessidade do absurdo. A evanescência, o enigma da imutabilidade e da imutabilidade. Let's go. We can't. Why not? We're waiting for Godot. Oh, yes. You sure it was here? What? That we were to wait. He said by the tree. Do you see any others? What is it? I don't know. A willow. Where are the leaves? It must be dead. No more weeping? Perhaps it's not the season. Looks to me more like a bush. A shrub. A bush. A sh... What are you insinuating? That we've come to the wrong place? He should be here. He didn't say for sure he'd come. And if he doesn't come? We'll come back tomorrow. And the day after tomorrow? Possibly. And so what? The point is... You're merciless! Então, por hoje é só pessoas. Lembrando que este vídeo é um resumo das minhas pesquisas sobre o teatro do absurdo. E a minha base de toda pesquisa, novamente dizendo, é o livro de Martin Esley, o Teatro do Absurdo. Se você gostou desse vídeo, se te instruiu de alguma forma, se deixou aquele gostinho de quero mais, que você queira pesquisar e estudar mais, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Dê o seu like para fazer o canal. Muito obrigado por me ouvirem falar até agora. Não desanimem seus estudos. E até o próximo vídeo.